Um homem preso, uma arma de fogo de grosso calibre e três tabletes grandes de maconha apreendidas. Este foi o resultado da Operação Octopus, realizada aqui em Tailândia, nordeste do estado. De acordo com o Comando de Polícia Militar da 6ª CIPM, uma informação foi repassada, dando contas de que no Jardim Liberdade, na vicinal do cemitério, o indivíduo estaria traficando entorpecentes. Foi então que a guarnição do Grupamento Tático Operacional, o GTO, tendo à frente o Sargento Henrique, saiu em diligências para verificar a situação. Quando chegou ao local, percebeu uma movimentação. Era Antônio Genilso dos Santos entrando em um barraco. Exatamente, local repassado na denúncia. Na aproximação, para fazer a abordagem, Antônio, com medo de ser preso em flagrante, tentou fugir do local, mas foi pego pela equipe do Sargento Henrique. Além do homem preso, a polícia então encontrou esta arma e três tabletes de maconha apreendida. Diante do flagrante, os policiais conduziram o homem e a droga para a apresentação na delegacia de polícia civil, aqui no município de Tailândia. Após chegar na Depol, foi descoberto que Genilso dos Santos era foragido da justiça. Preso, ele agora se encontra à disposição da justiça. Preso, ele agora se encontra à disposição da justiça.